Oi gente, meu nome é Giovana e em 2022 eu estou fazendo parte do Clube da Química. E hoje eu vim apresentar um pouquinho da história, do funcionamento e também alguns dos participantes do Clube da Química na edição de 2022. Começar explicando um pouquinho da história do Clube da Química. O Clube teve início no ano de 2016 e ele foi criado com o objetivo de melhorar o desempenho dos estudantes dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do Ipsk Campos Florianópolis e Olimpíadas Estudantis. O Ipsk Campos Florianópolis apresentou o melhor desempenho nas edições da OCQ, que é a Olimpíada Catarinense de Química, entre as escolas de Santa Catarina, nas edições de 2016, 2017, 2018 e também de 2019. E em 2021, a gente teve 10 alunos do Campos Florianópolis, que ficaram entre os melhores participantes da OCQ e também foram classificados para representar o estado de Santa Catarina na Olimpíada Brasileira de Química, que é a OABQ 2022. O Clube da Química, no ano de 2022. Este ano, o projeto está sendo realizado com uma parceria inédita com o Instituto Estadual de Educação. Essa iniciativa busca estender as ações para a comunidade externa e promover a troca de conhecimento entre os alunos e professores das duas instituições. Agora, eu vou apresentar um pouquinho do funcionamento do clube. Os encontros são realizados semanalmente e as atividades são baseadas nas resoluções de atividades em grupos de estudo, formados por professores, alunos bolsistas e voluntários. As atividades são socializadas periodicamente, nas redes sociais do clube, no Instagram e no YouTube. Agora, eu vou responder algumas dúvidas e perguntas que podem vir a surgir. A primeira delas é quem pode participar do Clube da Química? Os alunos dos cursos técnicos integrados do Campus Florianópolis e do Ensino Médio do Instituto Estadual de Educação podem participar do clube. Quando e onde ocorrem os encontros? Os encontros ocorrem nas segundas e quartas-feiras, das 13h30 até as 15h, nas salas do Bloco Central, no Auditório do Laboratório de Química do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Florianópolis, ou também eles podem ocorrer no Instituto Estadual de Educação. E agora, como participar? Basta enviar um e-mail para o coordenador do projeto, que é o professor Eduardo. Agora, eu vou apresentar um pouquinho dos participantes do Clube da Química na edição de 2022. Os participantes do clube, que são alunos do IFSC. A gente tem a Ana Clara, o Bruno, o Davi, eu, a Helena, a Isabela, a Júlia e o Rafael. Agora, um pouquinho dos professores do IFSC, que ministram as aulas e encontros do Clube da Química. A gente tem o professor Albertinho, o professor Éder, o professor Samuel, a professora Berenice, o professor Marcos Paulo, o professor Eduardo, o professor Vitor e a professora Ariane. Agora, os participantes do clube de 2022, que fazem parte do Instituto Estadual de Educação. A gente tem a professora Camila, a aluna Ana Patrícia, a aluna Raíssa e a professora Dilma. A gente também tem as alunas Alice, Bárbara e Daphne. Em nome do Clube da Química, eu gostaria de agradecer a atenção e também fazer um agradecimento a todos os envolvidos nesse projeto, em especial ao IFSC Campos Florianópolis, pelo auxílio financeiro para a gente poder estar dando continuidade a este projeto tão incrível que é o Clube da Química. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho